Você que está acompanhando o Balanço Geral, você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, você que está na sua hora do almoço, presta atenção, deu essa paradinha, tá vendo o Jasson aqui na tela da Rick Record TV? Presta atenção que eu vou começar a trazer as histórias, as novelas, as séries da vida real. E tem novidade, tem novidade no caso Maria Helena. Atenção, presta atenção, tem novidade nesse caso, o ex dela, Maria Helena, peraí, segura aí. Maria Helena é aquela jovem, relembrando rapidamente, 22 anos, né, que saiu com o namorado, ela morava na Vila Pantanal, foi com ele até São José dos Pinhais, e há 22 dias a jovem está desaparecida. Atenção, o Leonardo Simões, que é o ex-namorado da jovem de 22 anos, confessou que matou. Novidade de agora de manhã, ele confessou que matou a Maria Helena e jogou o corpo dela numa área de matar. Na região da Estrada da Graciosa, crime bárbaro, que nós vamos trazer todos os detalhes pra você da história. A garota desaparecida há mais de 20 dias depois de ter ido a um churrasco na casa do ex, em São José dos Pinhais. Essa é a Maria Helena, ingenuamente, foi até lá. Nós vamos falar ao vivo agora com a Thaís Travensole, que está voltando de férias. Seja bem-vinda mais uma vez, minha amiga Thaís Travensole, ao Balanço Geral, neste ano de 2021. Bom trabalho pra você. E a Thaís está acompanhando esse caso de perto, já traz informações pra gente. Thaís, chega mais, minha amiga. Boa tarde. Oi, Jásson, muito obrigada. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Todos retornamos e já com esse caso grave, né? Mais um caso, infelizmente, de feminicídio. Sim, Leonardo Simões, de 29 anos, confessou aqui na delegacia que matou a jovem Maria Helena. A gente vai começar a caminhar aqui um pouquinho, porque o delegado Fábio Machado, da delegacia aqui de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, acaba de sair desse depoimento. Ele estava ouvindo o jovem Leonardo e a gente vai ouvir ele agora ao vivo aqui no Balanço Geral a respeito desse depoimento. O Leonardo Simões, de 29 anos, confessou, doutor, que matou a Maria Helena? Sim, o Leonardo Xavier Simões se apresentou aqui hoje à delegacia, acompanhada do seu advogado, confessou o crime, disse a dinâmica dos fatos, alegou que sim, seria uma legítima defesa, que ela teria brigado com ele, ele tentando contê-la, deu uma gravata nela, o mata-leão nela e assim ela faleceu. Contou também que na sequência eles retiraram o corpo como está nos autos, exatamente como está nos autos. A hipótese que nós trabalhamos foi confirmada com a declaração dele aqui hoje. Ele falou que ele e o irmão dele retiraram o corpo e desovaram o corpo em outro local, que nós vamos sair daqui agora e vamos lá tentar recuperar esse corpo. Foi acionado aí o ML, o corpo de bombeiros, o pessoal da perícia, para que a gente possa fazer esse local, achar esse corpo e dar uma solução para esse caso. Ele vai junto, doutor? Ele deve apontar exatamente o local? Sim, ele falou que vai apontar exatamente o local, já que não tem endereço o local, é um local de difícil acesso, a gente vai até lá, vai tentar localizar esse corpo. Tentamos falar com o irmão dele, o Ricardo Xavier Simões, o irmão está foragido, não quis via delegacia, não quis comparecer, perdeu essa oportunidade também de colaborar com as investigações. Nós vamos sim reunir todas as forças aqui e até o local para poder localizar o corpo da vítima. Outras três pessoas participaram? Não, não. A declaração dele exclui o indiciamento de outras duas pessoas, ou seja, serão indiciados ele e o irmão, exclui também o indiciamento dos familiares dele, já que ele confirmou para nós que os familiares não tinham ciência do que aconteceu, e que também não foram, lá no local dos fatos, limpar o local do crime. Ou seja, a gente vai indiciar apenas o Leonardo e o Ricardo, eles dois estão sendo indiciados, o Leonardo pelo feminicídio, homicídio qualificado e ocultação de cadáver, e o Ricardo vai ser indiciado pela ocultação de cadáver. Como ele se mostrou nesse depoimento frio, arrependido? Ele se mostrou bem arrependido, emocionado com o que aconteceu, ele falou que jamais quis matar a vítima, falou que não tinha motivos para isso, mas que foi um acidente. Ele tentou conter a vítima, essa é a versão dele, com o mata-leão, e assim tirou a vida da vítima. O que nós iremos fazer já na semana que vem, na próxima quarta-feira, é uma reconstituição dos fatos dentro da residência, para a gente saber exatamente a dinâmica do que aconteceu, como foi que ele fez isso, já que ficou um pouco dúbia, tanto a versão que ele apresentou ficou um pouco dúbia, tanto para a polícia, quanto para os advogados, que auxiliam a família da vítima. A gente não conseguiu entender muito bem, já que ele falou que uma hora ele segurava a vítima, outra hora ele teria dado um mata-leão na vítima, isso não ficou claro para a gente. Então a gente vai fazer, na quarta-feira que vem, uma reconstituição para poder esclarecer tudo isso. E vai responder também por fraude processual, outras coisas? Não, não, não. Está excluído o indiciamento por falso testemunho e fraude processual. O inquérito vai ser restringido apenas ao feminicídio e ocultação de cadáver. E a mãe dele? A mãe dele, a mãe, a ex-esposa estão indiciadas. Elas não tiveram participação, repito, a mãe e a ex-esposa não tiveram participação do crime. Em momento nenhum foram lá limpar o local do crime, nada disso. Foi uma coincidência, as imagens retratavam isso para a gente, mas ficou muito bem esclarecido aqui que os familiares não tinham nenhum conhecimento do que aconteceu. Por isso não vamos indiciá-los. Sobre o uso de drogas... O doutor aqui continua com a gente, a gente vai acompanhar? Sim, ele relatou para a gente que realmente durante a festa houve uso de drogas por parte dos participantes, por parte daquelas pessoas que estavam lá nessa festa, mas que ele não usou droga e também a Maria Helena não usou droga. Mas relata sim que ela estava muito alterada, talvez por causa da bebida ou dos ânimos mesmo. A discussão foi sim em torno de uma desavença. Ela teria se envolvido com uma menina nessa festa, ele não gostou, por ciúmes, começou essa discussão. Ela teria se desculpado com ele e a partir daí começou uma briga que culminou na morte da vítima. Doutor, Jásson, eu estou conseguindo te ouvir aqui no ponto. Se tiver alguma pergunta, a gente já repassa aqui para o doutor. Por favor, pode fazer. A doutora Marcia Marcondes tem uma pergunta para formular aqui. Diga lá, doutora Marcia. Boa tarde, Thaís. Seria possível questionar o doutor que ele disse que ele estava se defendendo. Ela estava agredindo ele com algum objeto, com as mãos, com uma faca, com o quê, para que ele precisasse se defender? Está certo, doutora Marcia. Boa tarde. A gente já vai repassar aqui para o doutor essa pergunta. Vou esperar ele concluir aqui a resposta. A gente já vai repassar. Mas é exatamente sobre isso que ele está falando agora. Vamos ouvir. E com isso, acabou tirando a vida da vítima. Segundo ele, ele jamais teve nenhuma intenção de tirar a vida da vítima. Teria sido um acidente. Nessa contenção, teria acontecido um exagero e a vítima acabou morrendo. Essa é a versão que ele apresentou. Doutor, exatamente essa pergunta que foi feita agora pela colunista doutora Marcia, lá no estúdio do Balanço Geral, sobre o fato de ser uma agressão, né? Ele ter tido algum tipo de agressão por parte da Maria Helena. Isso teria motivado? Ele diz isso. A motivação da briga, da confusão, seriam os ciúmes dele com relação a Maria Helena. Ela teria se envolvido com a menina na festa e por isso eles começaram a discussão. Todos os convidados da festa foram embora do local e na sequência essa discussão desandou para uma briga e desandou para a morte da vítima. No local ninguém tentou defender ela, socorrer essa mulher? No momento da briga não tinha ninguém na residência. No momento que eles começaram, ela agrediu, realmente teria agredido o Leonardo dentro da residência, mas no momento em que começou a briga entre eles, que ele revidou, que ele tentou conter a vítima, não tinha ninguém na residência. Só os dois estavam dentro da residência. Ele conseguiu carregar o corpo sozinho? Não, não. A aviação que ele apresentou aqui, ele e o irmão Ricardo teriam carregado o corpo e desovado no local que ele ainda vai apontar para a nossa equipe. Nós vamos até lá tentar localizar o corpo da vítima para que ela tenha o enterro digno. A partir de agora, doutor, o que acontece então no local lá? É um trabalho da polícia de criminalística para a gente entender por que é importante que ele esteja no local também? É importante que ele vá lá porque a gente não tem ideia de onde foi o local. Inclusive quando acharmos o corpo, o Instituto de Criminalística irá fazer uma perícia no local para materializar aquilo. Alguns detalhes são importantes para a investigação, mas até agora nós precisamos achar o corpo. Então vamos até esse local indicado por ele para tentar localizá-lo. Doutor, chamou a atenção da gente também a presença? Vamos continuar aqui. Na verdade, assim, existem os motivos da prisão preventiva. Nós ainda vamos analisar tudo isso até o final e verificar se vamos pedir a prisão ou não dos dois irmãos. O certo é que um dos irmãos se recusou a comparecer à delegacia, está assim foragido da polícia e isso é motivo para que ele possa ser preso. Chamou a atenção a Força Nacional aqui também. Por que todo esse esquema? Repito, toda a investigação foi conduzida pela Delegacia de São José dos Pinhais e pela Força Nacional. É uma ação conjunta entre a Força Nacional de Segurança Pública e a Delegacia de Polícia de São José dos Pinhais. Estamos trabalhando aqui com um projeto em frente Brasil de combate a crimes violentos. Isso tem dado muito resultado na nossa comarca com resoluções aí de homicídios para mais de 80% dos casos. Doutor, infelizmente mais um caso de feminicídio. O que a gente sabe desse relacionamento? Ele dava sinais? Eles estavam juntos? É, ele relata para a gente que não havia namoro, que não havia uma relação íntima de afeto, o que é contrariado por todos os depoimentos que foram dados ali durante o inquérito. Até mesmo porque ela ia e dormia na casa dele. Tinha encontros, sim, e a relação foi... E a morte dela ocorreu justamente por uma relação de ciúmes dele. Então isso nos denota que houve, sim, feminicídio. Ele realmente tirou a vida da mulher numa situação que ela era hipossuficiente com relação a ele. O que a polícia já sabe do Leonardo? Ele era alguém com passagens pela polícia? É, o Leonardo não tinha passagens pela polícia. O Ricardo até tinha algumas passagens, mas o Leonardo não. O que nós estamos agora focados aqui é em localizar o corpo da vítima, já que os elementos que nós temos são suficientes para levá-lo ao júri e ele pode ser condenado ou não. O júri é que vai decidir sobre isso. Nesse momento, então, reforçando, doutor, Leonardo e Ricardo respondem por? Leonardo e Ricardo respondem. O Leonardo por feminicídio e ocultação de cadáver e o Ricardo responde pela ocultação de cadáver. Para a mãe do Leonardo, nenhum tipo de acusação nesse momento? Por enquanto, não. Repito, as pessoas estão indo à rede social, tentando atribuir algum fato aos familiares. Os familiares dele, pelo que nós temos agora, não têm nenhuma relação com o crime. Não têm nenhuma relação com o crime. A gente diz isso até porque é uma ação ontem reprovável de pessoas que foram até a residência dos suspeitos, tocaram fogo no carro de um dos suspeitos. Uma ação reprovável, que não resolve a situação e sim piora. E pessoas que, realmente, familiares, não têm nada a ver com isso. A responsabilidade penal é pessoal e os dois serão responsabilizados. Não seu pai, sua mãe, sua esposa, nada disso. O que eles colocaram no carro, doutor? Colocaram o corpo dela e, na sequência, o que eles colocaram no carro para esse deslocamento até o local? Sim, eles teriam tirado o corpo da vítima com o veículo do irmão. E, realmente, os cabelos que estão lá, ele relatou, pode ser que sejam dela, sim, porque ela foi levada, enrolada num lençol dentro desse veículo. Já estava morta? Sim, pelo que ele falou, já estava morta há mais de um dia. Ela teria sido morta na terça-feira à noite. O corpo foi retirado de quarta para quinta, durante a madrugada. Uma informação muito cruel, né? Claro, até para a família saber, doutor. Então, eles passaram horas com o corpo da Maria Helena ali. O que fizeram? Consumiram drogas? Não, não, não. Ele simplesmente saiu da casa, foi para a casa dos familiares, contatou o irmão e aí começaram a articular como eles iriam se livrar do corpo. Foi uma situação, realmente, para ele. Pelo que ele me narrou, muito constrangedor, ele não sabia o que fazer com o corpo que estava na casa dele. Existe essa informação, doutor, até o advogado da família nos trouxe, de que o Leonardo, na sequência, foi usar drogas. Ele falou isso em depoimento, mesmo após ter matado a companheira? Sim, sim. Depois de haver matado a companheira, ele ficou muito transtornado, procurou um amigo que foi até a residência e eles usaram drogas junto. Isso foi o que ele nos relatou aqui. Mas não antes, ele não relatou que usou drogas antes. Ele teria usado drogas depois de ter matado a vítima. Doutor, lá no local também, os policiais, como é que foi esse trabalho na casa, né? Para tentar chegar até esses suspeitos. Como que isso aconteceu, doutor? Existiu uma tentativa de algum familiar ir lá tentar limpar alguma coisa? Na verdade, uma triste coincidência. Pelo que nós levantamos até agora, os familiares não tinham noção do que estava acontecendo e foram até lá para retirar as coisas dele porque tinha acabado o período de aluguel. Isso não foi esclarecido antes, agora está sendo esclarecido. Os familiares não tiveram relação com esse crime, eles sequer sabiam. Por isso, não vamos indiciá-los por nenhum crime. O sumiço seria assim, né? O desaparecimento também do Leonardo. Chamou a atenção da polícia o fato da família dele não ter feito um boletim de ocorrência? Sim, ele chamou muita atenção. A gente acredita que depois disso, o irmão dele deve ter contado para a família o que aconteceu, depois de tudo, depois de ter vindo aqui à delegacia. Mas ele relatou para a gente que saiu daqui e foi para a casa de um amigo no litoral. Que depois disso, ele já tinha uma proposta de emprego no litoral, já estava em andamento isso. Ele já iria na semana seguinte mesmo para lá e acabou descendo, indo para lá e ficando por lá. Resolveu aparecer agora e esclareceu os fatos. Tá certo. Jasson, a gente continua aqui. Eu estou te ouvindo no ponto. Se tiver mais alguma pergunta, o doutor segue respondendo. Eu já repasso para ele aqui. Tá certo. Gostaria de saber aqui o seguinte, de quem foi a ideia de jogar o corpo da Maria Helena na Serra do Mar? Se foi do Leonardo, se foi do Ricardo, se já se sabe, se já tem informação sobre isso. Tá certo, Jasson. O doutor continua aqui respondendo. Já vou repassar essa pergunta para ele aqui. A gente segue acompanhando então essa resposta. Na sequência, eu já faço essa pergunta para ele. Segundo o que ele relatou, ela teria agredido ele por várias vezes, com cabeçadas, o que é confirmado por uma testemunha que conversou com ele logo depois dos fatos e relatou que ele estaria todo lanhado, todo machucado, com o olho roxo. Enfim, essa testemunha nos relatou isso. E nessa tentativa de contenção da vítima, ele teria matado a vítima. Isso foi o que ele nos relatou aqui. Essa dinâmica vai ser materializada na semana que vem. Na quarta-feira, nossas equipes irão até a casa dele, irão fazer a reconstituição dos fatos e o deslocamento até o local do crime. Para que a gente possa saber exatamente como foi. Porque, da maneira como ele falou, a gente não conseguiu entender como foi essa dinâmica. Mas isso vai ficar esclarecido na nossa reconstituição. Doutor, de quem foi a ideia de ocultar o cadáver? Doutor, segue aqui respondendo essa pergunta e também com relação às datas da desova do corpo. Já que ela está desaparecida, né, desde o dia 12 de janeiro. Hoje está completando, estão completando aí 23 dias o desaparecimento dela. Ela teria sido morta, ela teria sido morta na terça-feira à noite. De terça para quarta-feira durante a festa, na madrugada. O corpo ficou lá até a madrugada de quarta para quinta-feira. Do dia 14 para o dia 15. Nossa equipe foi no local no dia 15. O corpo não estava mais lá. Eles retiraram o corpo durante a madrugada e isso as câmeras de segurança mostram lá no local. Quem articulou tudo isso? Ele procurou o irmão dele e juntos tiveram a ideia de retirar o cadáver do local. E aí sim, eles foram até o local, enrolaram o cadáver num lençol, colocaram dentro do veículo e assim deslocaram até o local que a gente vai até lá agora. Mas essa ideia de que quem foi a pessoa que teve a ideia? Os dois tiveram a ideia. Ele não conseguia fazer isso sozinho, até carregar um corpo sozinho. Não tem como, é difícil. Eles precisavam sim, juntos, ir até a residência, retirar, colocar no carro e levar para o local de desova. O que exatamente está no nosso inquérito. A versão dele confirma toda a investigação que foi feita. Doutor, ou seja, então o Ricardo não teria ajudado. A mãe chegou até a residência, a mãe chegou até a residência lá para tirar as coisas dele, mas não sabia que tinha corpo, o corpo não estava mais lá. A gente já tinha ido inclusive até a residência quando eles foram lá, e não tinha corpo lá, entendeu? Fomos até com o proprietário, o proprietário franqueou a entrada, nós olhamos, tudo não tinha corpo, não tinha nada. E ele até nos relatou que não tinha sangue, ela não sangrou porque foi morte por asfixia. Então, assim, não tinha um vestígio no local. Ricardo, então, portanto, ajudou na ocultação de cadáver, mas na morte da Maria Helena, não. Não, Ricardo não tem relação com a morte, ele está sendo indiciado por ocultação de cadáver. Não tem relação nenhuma com a morte. Quem matou, quem teria matado a Maria Helena, teria sido o Leonardo, o namorado dela, após essa luta corporal. Mas o Ricardo não tem, ele tem sim, tem sim, e vai ser indiciado pela ocultação de cadáver. O que falta agora para concluir essa investigação? A gente ia até o local, vamos fazer uma perícia no local, resgatar esse corpo, aguardar o resultado das perícias que foram marcadas, terá uma reconstituição na quarta-feira que vem, 8h30 da manhã, nós vamos até a residência, vamos materializar a dinâmica dos fatos, e na sequência a gente relata o inquérito e envia para o Ministério Público, para o judiciário decidirem sobre, ou não, a pronúncia nesse caso. Doutor, isso vai acontecer agora, exatamente agora, já tem umas equipes preparadas aqui, né? Sim, nós vamos sair daqui agora e vamos até o local. Doutor, como que funciona então esse trabalho? A polícia vai até o local com o IML, e aí o senhor também faz o trabalho de fazer os questionamentos no local para o Leonardo? Sim, lá no local ele vai indicar o corpo, o pessoal da perícia vai fotografar, vai materializar o corpo naquele local lá, a gente vai ter o pessoal do IML que vai recolher o corpo também para fazer as perícias e determinar a causa da morte, tudo isso vai ser feito agora no local, teremos apoio do Corpo de Bombeiros, teremos apoio da Guarda Municipal também, da Força Nacional, todos estão imbuídos nesse caso para tentar localizar o corpo e entregar a vítima. Por que só agora, doutor? Por que só agora ele confessou, só agora se apresentou? Desculpa. Doutor, segue aqui, respondendo os questionamentos. Sim, o que ele perguntou para mim aqui, se naquela imagem de câmera de segurança que aparece o veículo entrando de ré dentro da residência, seria o momento que eles retiraram o corpo. Confirmado, eles relataram para a gente que aquele momento era o momento em que eles retiraram o corpo e levaram para a ocultação. Doutor, como que o senhor vê o fato dele vir só agora confessar? Foi um acidente, mas o fato dele ter vindo tempo para a ocultação de cadáver... Bom, doutor, segue aqui respondendo os questionamentos, mais um colega está fazendo. Na verdade, assim, a ocultação de cadáver é um outro crime que ele vai responder, além do feminicídio. Nós temos agora que tentar localizar o corpo e verificar se realmente a versão que ele está contando aqui é verdadeira. Pode não ser. Isso a perícia vai nos dizer. Doutor, o fato de só agora ele vir confessar, depois desse tempo todo de desaparecimento também, como que a polícia lida com isso? Sim, é o direito de defesa dele. Ele pode se apresentar ou não. A defesa dele ele vai articular da maneira que ele achar melhor. O fato dele ter colaborado com as investigações, vindo confessar do crime, apresentar do corpo, pode ser considerado em juízo como uma causa de diminuição de pena. Tudo isso vai ser analisado pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e também durante o júri, no julgamento desse rapaz. Tá certo, doutor. Muito obrigada, viu, pela participação. Doutor Fábio Machado, agora aqui, pedindo licença para as equipes, porque eles vão se direcionar, então, portanto, até... Seria a Estrada da Graciosa, doutor, o ponto exato? Sim, sim. A gente deve ir até a Estrada da Graciosa, que foi o ponto que ele relatou para a gente, que teria desovado o corpo. Vamos verificar se realmente o corpo está lá. Estando lá, a gente faz as perícias e recupera o corpo para a família. É uma área de difícil acesso, doutor? É uma área de difícil acesso. Os nossos investigadores agora estão tentando verificar no Google o local exato, mas, assim, a gente acha que vamos ter dificuldades de acessar esse local. Usando um lençol? Sim, ele falou que o corpo não está no lençol. Ele levou no lençol, mas não está lá no lençol. O corpo não está no lençol. Tá certo, doutor. Muito obrigada, viu, pela participação, atendendo a nossa equipe aqui em frente à Delegacia de São José dos Pinhais. E nós, é claro, vamos acompanhar todo esse trajeto com a Polícia Civil e também as equipes do Corpo de Bombeiros. O Luciano Chinasso vai mostrar para a gente aqui. O pessoal da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Força Nacional também, e o pessoal da parte de perícia também fazendo esse trabalho aqui. Na verdade, eles já estão aqui desde as primeiras horas do dia, né? De prontidão, realmente, para buscar o corpo, para fazer esse encontro do corpo da Maria Helena, de 22 anos de idade. Essa jovem, como a gente tem acompanhado nos últimos dias, né? Já são todas as informações a respeito do desaparecimento dela a partir dessa festa na casa do Leonardo, aqui no bairro Gatupê, em São José dos Pinhais. Então, a gente já está acompanhando aqui a movimentação para seguir junto com eles até a Estrada da Graciosa. Esse é o ponto que já foi dito pelo Leonardo aqui em depoimento na Delegacia. O doutor Fábio Machado já também adiantou dessa dificuldade para eles chegarem até o local. Por isso, é importante também o pessoal do Corpo de Bombeiros também estar aqui, né? Para que eles consigam chegar até o local e fazer a retirada do corpo. Então, o que o Leonardo disse em depoimento é que depois de assassinar Maria Helena com o Mata Leão, ele colocou ela num lençol, na sequência levou até o porta-malas do carro. Para isso, teve a ajuda do irmão dele, Ricardo, que estaria aí dirigindo o veículo e aí fizeram a ocultação do cadáver na Serra da Graciosa. O ponto exato a gente vai descobrir daqui a pouquinho e, claro, a gente vai mostrar ao vivo aqui no Balanço Geral o ponto em que ele levou o corpo dessa jovem. Claro que é uma notícia que pega a família de surpresa, que apesar, né, Jasson, de já se trabalhar com essa hipótese ao longo dos últimos dias, são 23 dias de desaparecimento. Exatamente, Jasson, já se trabalhava com essa hipótese, mas para a família agora realmente o fato dele vir aqui na delegacia e confessar, isso também traz ainda mais dor para a família se existir algum tipo de esperança. Nós também conversamos agora pela manhã com o Lindomar, que é o irmão da Maria Helena, ele que também falou ao vivo no Balanço Geral ontem, né, bastante emocionado. E aqui ele também falou mais uma vez, né, desse alívio para a família de saber que agora o Leonardo está preso, que vai responder, que haverá a justiça, mas é claro, está bastante abalado. Também comentou um pouquinho da mãe dele, né, que cuida do filho pequeno da Maria Helena, um menininho pequeno, e que todos os dias, à noite, fica esperando a chegada da mãe, fica perguntando se a mãe vai chegar, né, e se a avó poderá abrir o portão. Para eles também o momento é realmente muito difícil. Ele continua também aqui no local, deve fazer esse acompanhamento, né, falou com a nossa equipe que vai seguir também até a estrada da Graciosa, quer fazer parte disso, quer acompanhar o trabalho da polícia. Ele que desde o começo do desaparecimento da irmã Maria Helena também saiu em busca de informações, foi até a casa, procurou o Leonardo, procurou também o irmão Ricardo, tentando informações para também passar para a polícia. O momento é muito difícil para a família, a gente vai seguir acompanhando já. Vamos mostrar mais uma vez como é que está a movimentação aqui na Delegacia de São José dos Pinhais. Vou pedir para o Luciano Chinasso mostrar para a gente aqui o IML. A viatura já está por aqui também, criminalística. Esse é um trabalho que é comum de acontecer, né, quando existe essa questão policial realmente de crime. A diferença é que aqui, exatamente, nós estamos, não estamos num local de crime. Nós vamos no local onde aconteceu a ocultação do cadáver, né. Vou mostrar mais uma vez também aqui o carro do corpo de bombeiros que será necessário para também fazer a retirada desse corpo que, como disse o doutor, está num local de difícil acesso. Eu volto contigo já, só a gente segue acompanhando. Segura aí, Taizinha, que eu posso voltar com você a qualquer momento. Atenção, agora é meio-dia, mais 16 minutos. Você que está ligando agora aqui na RIC Record TV, presta atenção, nós estamos trazendo o desfecho do caso da Maria Helena. Maria Helena, aquela moça que há 23 dias foi... ali na Vila Pantanal, foi com o seu namorado até uma festa em São José dos Pinhais e lá nesta festa, em São José dos Pinhais, ela acabou sumindo. Não se tinha notícia mais há 23 dias da Maria Helena, do corpo de Maria Helena. Hoje de manhã, o Leonardo se apresentou à polícia. Aliás, tem imagem aí da chegada dele à polícia? Pode trazer essa imagem aí para mim? Porque nesse momento que ele chegou à polícia, né, dois carros, duas viaturas da polícia, que foram inclusive buscar o Leonardo, porque ele estava com medo. Ele estava preocupado. Ele disse, ó, vou me apresentar à polícia, estou me apresentando à polícia, mas vem me buscar aqui. Foram buscá-lo na casa, né, e levá-lo aonde ele estava, né, e levá-lo então até a delegacia. Ele já contou para o delegado, já confessou que matou a Maria Helena e que ele e o irmão, o Ricardo, eles resolveram dar o fim no corpo da Maria Helena. E o corpo da Maria Helena teria sido jogado então ali na Serra da Graciosa, na Estrada da Graciosa, em algum canto da Estrada da Graciosa. A polícia está indo para lá agora, nesse momento. A Thaís Travensole, perdão, nossa Thaís Travensole, está acompanhando esse caso. Um comboio que foi formado ali pela Polícia Civil, Polícia Nacional, Corpo de Bombeiros, enfim, Instituto Médico Legal, Polícia Científica, todo mundo agora se dirigindo para esse local, juntamente com o Leonardo, para tentar encontrar o corpo da Maria Helena. Ontem a mãe já conversou conosco aqui, já estava desesperada, já não tinha mais esperança, se estava desesperançada, mãe, né? Já acreditava que isso poderia realmente ter acontecido. E hoje veio então a confirmação do fato, doutora Márcia Marcantes. Boa tarde, Jasson. Veja, o que acontecerá agora, né? Nesse momento, por que esse deslocamento conjunto? Nós precisamos do bombeiro para que ele auxilie numa região difícil de caminhar, difícil de se desenvolver, né? Ainda mais que se supõe que ele tenha colocado não junto da estrada, mas sim para dentro da mata, então difícil de acesso. Os bombeiros têm a expertise para fazer esse encaminhamento, né? Dele para que indique o local, porque a estrada graciosa é um perímetro muito grande, sem uma informação melhor. Precisamos também da criminalística, que vai pontuar o que aconteceu naquele local, no local de desova, o que aconteceu. E o IML, finalmente, para fazer a retirada do corpo deste local e levá-lo para o Instituto Médico Legal. Onde ela passará por uma perícia com o objetivo de comprovar ou não as alegações dele. Ela disse que houve uma briga, e disse que o sufocamento ocorreu por um mata-leão, né? Enfim, para que se comprove isso ou se questione em novas coisas a partir disso. Lembrando, é claro, que esse corpo já está lá há mais de 20 dias, e a gente tem a ação da natureza sobre ele, que pode dificultar um pouquinho essas informações. A gente ouviu o advogado que representa a família da Maria Helena. Ele acompanhou o momento em que o Leonardo confessou ter assassinado a jovem com um mata-leão. Deixa eu ouvir. Confessou, confessou um crime covarde. Ele matou uma menina com um mata-leão. Ele põe a menina em cima dele, puxa a menina até o sufocamento. Ele dá justificativas ridículas, tentando dizer que a menina teria dado um beijo ou tentado dar um beijo numa outra menina. É uma explicação ridícula, sem fundamentação alguma. Então, aí eu já posso antever um homicídio qualificado, primeiro, pelo meio cruel, no sufocamento da menina, sem direito à defesa da menina, motivo torpe. Então, um homicídio com várias qualificadoras. A menina já estava morta e esse cidadão vai cheirar cocaína ainda com comparsa. Então, é de uma frieza, de uma crueldade inimaginável. Aí ele sai depois e joga o corpo na Serra do Mar. E olha, a Maria Helena, a jovem tinha um filho, a mulher franzina que foi assassinada pelo Leonardo, segundo ele, confessou à polícia. Ela tinha um filho de apenas cinco aninhos, de um outro relacionamento. A avó da criança conta que o garoto não para de pedir pela mãe. Uma criança de cinco anos. Quer saber, onde é que está minha mãe? Vó! Você imagina a situação da avó. Vó, cadê minha mãe? Faz dias que eu não vejo minha mãe. Como contar isso para a criança? Ouça o depoimento da avó. Chega a noite e ele quer a mãe. Ele manda eu abrir o portão para ela entrar, porque ela chegou de serviço toda noite e desse jeito. Quer ir dormir com a mãe. De dia ele passa brincando, se intertima. Chega a hora de dormir, ele acha que a mãe vai chegar do serviço. A criança, inocente, cinco anos, fica esperando a mãe e a mãe não chega. Não consigo nem imaginar como é que a avó vai contar toda essa história para essa criança de cinco anos de idade. Nós seguimos nesse caso. Daqui a pouco vou trazer imagens para você do protesto que teve ontem em frente à casa do Leonardo. Um carro acabou pegando fogo. E a gente vai tentar entender o que aconteceu também naquele momento. Foi ontem. Eu já vou trazer para você tem muito mais capítulos dessa história final de vida da Maria Helena para trazer hoje ainda aqui.